Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. A parábola do bom samaritano. Em uma época de intolerância, preconceito e egocentrismo, a parábola do bom samaritano se mostra como uma resposta a nossa visão de como deveria ser uma sociedade cristã verdadeira. A parábola nos foi dada para ilustrar um mandamento da lei, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E esse amor é um gesto concreto, de compaixão e misericórdia. Trata-se de um importante princípio de ética humanitária, que nos permite tirar algumas conclusões. A primeira, é que esse próximo não precisa ser necessariamente uma pessoa de nosso convívio diário ou de nosso passado. Ele pode ser uma pessoa totalmente desconhecida. A segunda, é que esse próximo pode ser de uma etnia diferente da nossa, de qualquer cultura ou parte do planeta. A terceira, é que esse próximo pode ser de outra religião, mesmo que considerada herética. A quarta, é que os cuidados de Deus pela humanidade devem se manifestar na vida de todos os que foram criados a sua imagem e semelhança. Lembre-se, a nossa missão como cristãos não é a de julgar o mundo nem a de condená-lo. Nós devemos odiar o pecado e não o pecador. O nosso exemplo fala mais que nossas palavras. Atualmente, o Papa Francisco é o nosso melhor referencial nesse sentido. Somos chamados a praticar a caridade em um mundo caótico, e ser exemplo a todos os que estão perdidos. Esse é o convite do Evangelho de hoje, a cada um de nós. Pense, o que prevalece em seu coração. O preconceito e a intolerância. Ou a caridade, a compaixão e a paciência. Que Deus te abençoe e faça sua luz brilhar sobre todos os corações confusos e enfermos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.